Eu conheci o Lula em 74, ele já era diretor do sindicato e eu trabalho na prefeitura de São Bernardo. Aí, quando chega essa loira na minha sala, eu sabia que ela era viúva. Aí, eu falei, puxa vida, eu preciso dizer que eu sou viúvo também. Ele pegou, deixou cair a carteirinha dele no chão para mostrar, para eu pegar e ver que ele era viúvo. Foi engraçado que ela pegou minha identidade, acho que ela percebeu a malandragem minha. Falei, você também é viúva, eu falei, sou. E nós começamos a namorar. Nesse tempo eu tinha um TL, era chique ter um TL. Toneiro mecânico naquele tempo podia comprar um TL, eu tinha um TL azul que era... Namoramos sete meses e casamos. Eu estava apaixonado mesmo, muita paixão por você casar em sete meses, né? Tivemos o Fábio, que é o primeiro filho nosso, meu e dele, né? Depois nós tivemos o Sandro, que está com 23, e o Luiz Cláudio com 17. O Marcos, que é só o filho da Marisa, no primeiro casamento, aconteceu uma coisa fantástica. Ele chegou para o Lula e falou. Não dava para o senhor colocar o seu nome em mim, porque todo mundo fala que você é meu pai, meu pai, meu pai, só que eu não tenho o teu nome. Ele acabou adotando o Marcos como filho dele. Então hoje o Marcos também chama-se Marcos Cláudio Lula da Silva. O Lula costuma falar para todos que é ele que manda na casa, mas não é verdade, que manda na casa sou eu. Eu comparo a Marisa com aquelas mãezones italianas, sabe, que abrem os braços e colocam os cílios embaixo. Era muito rígida com os cílios, né, Marisa? Nós temos um problema em casa que é o seguinte, ela endurece e eu amoleço. Ela nega e eu dou. Ela fala que eu faço chantagem com a molecada, né? E estamos casados há 28 anos, sabe, acho que foi uma dádiva de Deus ter encontrado a Marisa, acho que a companheira, sabe, a quem eu devo, devo muito, 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 até do que eu sou eu devo muito.